Cê vai ver, eu vou chegar igual o time mania Vou chegar pra não tá no pé naquela porra DJ W tá? Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Tá cê de dar moral pra falso amigo A ingratidão é a virtude dos fracos Eu não sou daqueles que cospe no prato Vou na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos mano, oh yeah Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção, castelo Cê vai ver, eu vou chegar igual o time mania Vá Deus do céu, vá Deus do céu A chuva escorria na tela e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho da Zard, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi com a tua amigo meu ir pro crime de otário Com cinco pretos na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ, nave rebaixada O jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Spent 24 horas I need more I was with you We spent the weekend Getting even We spent the late nights Making things right Between us But now it's all good, babe What I thought would, babe And let me close Cause girls like You run around With guys like Need to stand down When I come through I need You will end up